Bom dia galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para desejar um ótimo domingo Com muita saúde, com muita paz De manhã em forrozeira E vamos aqui aquecer um pouco das cordas vocálicas Mais ou menos assim Só para relembrar Fica comigo, meu mel Diga a Deus as mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Do nosso sonho, enfim Por que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Canta comigo, quem sabe assim? Meu mel, não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Eu era o que eu sou de mim Chega mais pra eu olhar No seu olhar E dizer mais uma vez Meu mal, não diga a Deus Meu mal, não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Isso é maninho bonzeiro Aqui é a nossa corda vocálica Tamo junto, misturado Valeu, galera